Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bajé, tô passando aqui pra nossa resenha de futebol, eu sei que nós estamos a poucas horas do início da final da Copa do Brasil, do primeiro jogo, mas a gente precisa atualizar algumas coisas, tá? O Renato encaminhou a permanência dele com o Grêmio, inclusive a perspectiva é que no meio da próxima semana o presidente Romildo Bolzano Júnior anuncie esse acerto, o Renato não deve sair mais do Grêmio, como estava se especulando, a possibilidade de Flamengo, de Mundo Árabe, de Atlético Mineiro, não, o Renato vai seguir no Grêmio, sentou já pra definir as suas bases, como nós já havíamos falado na semana passada, só que o que mudou a partir daí? A exigência do Atlético Mineiro é de que aquela proposta milionária que tinham feito oferta pro Renato fosse respondida até a sexta-feira, e o Renato jamais faria isso porque ele tinha um compromisso, já com o presidente Romildo, de só definir a permanência ou a saída do Grêmio, ou pelo menos anunciar essa definição a partir da disputa das finais da Copa do Brasil. Isso acontece hoje, o primeiro jogo, e no próximo domingo, dia sete. Bom, o que tem de novidade aí? Primeiro, o Renato vai seguir, mas tem um ponto fundamental que a gente precisa falar, eu já tenho a informação de pelo menos duas possibilidades de nomes muito fortes, e o presidente Romildo quer anunciar também um diretor executivo de futebol, e um diretor executivo de futebol que tenha tamanho de clube, que tenha tamanho de vestiário. O presidente Romildo Bolzano Júnior sabe que a partir desta nova renovação com o Renato, que vai até dezembro desse ano de 2021, automaticamente alguns outros padrões dentro do Grêmio serão modificados. Por exemplo, o presidente vai propor uma renovação de elenco, vai fazer isso dentro de um certo limite, deixou isso muito claro para o Renato, e pelo que eu fiquei sabendo, buscando informações nessas últimas horas, o Renato particularmente só realmente não acertou diretamente com o Atlético, porque o Renato não abriu mão, e isso é um ponto que nós temos que destacar. O Renato foi muito leal ao presidente Romildo Bolzano Júnior, ele poderia até ouvir propostas, como acabou ouvindo, principalmente do Atlético Mineiro, quando o seu empresário, o Gerson Andemurgo Gauchinho, foi no meio da semana passada até Belo Horizonte, conversou diretamente com os dirigentes do Galo, mas o Renato tinha um pacto com o presidente Romildo de só definir a sua saída e não deixar que qualquer outra proposta passasse sobre a do Grêmio a partir das finais da Copa do Brasil. O que o Renato fez quando na semana passada sentou com o presidente Romildo e com Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio, foi tratar de bases. O que seriam as possibilidades, por exemplo, de investimentos do Grêmio. E aí eu fiquei sabendo, já falei isso aqui pra vocês no canal, de que o presidente Romildo, inclusive, chegou num teto do Renato, colocando pro Renato uma possibilidade, sim, de uma remuneração um pouco maior, pra que não chegasse tão perto da proposta do Atlético, mas que não fosse, por exemplo, o fator financeiro que obrigaria o Renato a ir pro Galo. A informação que eu tenho é que o Renato só não foi pro Galo, porque o Galo bateu o pé ao Atlético Mineiro e exigiu a resposta até a sexta-feira. Agora, bom, eu tenho dois nomes já, e particularmente eu não vou divulgar ainda, mas tenho dois nomes. Um nome é muito conhecido do Grêmio, que pode ser o novo diretor executivo de futebol do Grêmio. Por que que eu tô dizendo pode? Porque a ideia do presidente Romildo Bolzão Júnior, e eu até acredito que talvez, em função da primeira final hoje ou nos próximos dias, isso possa ser negado, mas a ideia do presidente Romildo Bolzão Júnior é entre as duas finais, no meio de semana, agora entre a final de Porto Alegre e a final de São Paulo, o presidente já anunciar, confirmar, oficializar a permanência do Renato até dezembro de dois mil e vinte e um. E a tendência forte é de que o nome desse diretor executivo já seja também oficializado no meio de semana. Mas devido a alguns acertos das agendas dos tais possíveis diretores executivos, isso pode ficar pra próxima semana. Bom, aí vai uma questão de opinião, tá? O presidente Romildo Bolzão Júnior, ao longo da última temporada, ele acabou se desgastando muito. Por quê? Porque o presidente Romildo buscou uma composição em que ele deu poderes, por exemplo, pra falar pelo Grêmio, principalmente nas coletivas do vice-presidente de futebol, doutor Paulo Luz, mas a gente sabe que o Paulo Luz acabou, de certa forma, se desgastando muito com o cargo, porque ele ficou exposto o tempo todo e, em determinados momentos, ele acabou seguindo quase a cartilha ou seguindo a linha de pensamento que, por exemplo, o Renato vinha trazendo nas coletivas. E isso desgastou muito, criou um certo conflito de ideias entre a maior parte da torcida e a própria direção de futebol do Grêmio. A ideia do presidente Romildo de buscar um nome que está há mais tempo nessa exposição, acostumado com os microfones, com as entrevistas, de um nome mais forte, é justamente pra preservar o Vista de Futebol e também trazer um outro nome que possa, neste momento, criar uma nova transição entre a presidência e o vestiário do Grêmio. Porque até hoje a gente sempre bate naquela tecla, o próprio Renato diz, isso eu trato diretamente com o presidente. Não, a partir de agora o Renato deve tratar também com esse diretor executivo de futebol que estará entre o Renato e o presidente. Então, no meio de semana, oficialização da permanência do Renato, isso deve acontecer com o contrato assinado até dezembro de 2021 e, possivelmente, se não no meio de semana, mas no mais tardar, depois da final, no dia 7 de março da Copa do Brasil, o nome do novo diretor executivo de futebol do Grêmio. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco. Abraço a todo mundo.